Música Velho, me mandaram esse vídeo, estão loucos se perguntando que diacho de bicho é esse Se é uma ratazana, se é um morcego Morcego, gente, pelo amor de Deus E o serzinho do vídeo é esse daqui, gente O Mico Argentatus, também chamado como sagui branco Ou pelos gringos de Silver Marmoset Que significa sagui prateado Justamente porque ele possui uma coloração, olha aqui, branca ou prateada E bom, aqui no Brasil geralmente os saguis apresentam tufos atrás da orelha A gente tem o sagui de tufo branco, o sagui de tufo preto Mas se vocês forem olhar aqui atrás dessa orelha de Doritos, não tem tufo É uma característica dessa espécie Uma coisa muito top, gente, eu sei que você deve estar se perguntando aí Onde que esse animal vive? E adivinha só, esse animal é endêmico da Amazônia Brasileira É isso aí, gente, o macaco com orelha de Doritos é endêmico da nossa Amazônia Brasileira E vive basicamente em florestas primárias e secundárias Uma coisa bem legal é que o status de conservação dessa espécie é pouco preocupante